Música Além de todas as cores Você vai encontrar No centro o arco-íris Como um cheiro de paz Todo o que há nas estrelas É o final Que o amor é brilhante Como o som do ar Eu sei que um dia Me fria e humildemente Cantará Tua Canção O seu amor se espalhará Dá a esperança De tocar o seu coração O seu amor se espalhará O seu amor se espalhará O seu amor se espalhará E a esperança De tocar o seu coração O seu coração Ao que há nas estrelas É Nos ensinar Nos ensinar Que o amor é brilhante O seu amor se espalhar O seu amor se espalhará O seu amor se espalhará Tá aqui Pedindo mais uma vez A participação de todos vocês Essa campanha linda É um prazer realmente Estar junto de vocês E saber que tanta gente Vem participando E com esse tema Que é muito importante Vamos dizer sempre Não a violência E sim Para a solidariedade Então participem Colaborem De verdade As nossas crianças Vocês vão agradecer sempre o nosso futuro também. Valeu, Criança Esperança! Valeu, Gi!